Luvanor bate a falta, o goleiro Roberto Carlos comete esta falha incrível e Túlio, oportunista, agradece. Goiás, 1 a 0. Agora a falta é para o Cruzeiro, a Dilson bate no cantinho e empata o jogo, 1 a 1. A bola passou por baixo do corpo do Eduardo, não foi assim que escreveram na tábua de Moisés, Eduardo. De novo o Cruzeiro, Luiz Gustavo faz boa jogada pela esquerda, cruza e Charles mete de Schlapp. O nono gol dele no campeonato, Charles de Gol, com a ajuda do goleiro Eduardo também, final Cruzeiro 2, Goiás 1.